Você tem ideia de quanto custa um apartamento de três dormitórios de verdade? Daqueles com 96 metros quadrados de espaço interno? Isso sem contar as duas vagas na garagem. Aqui em Jundiaí, só 43 mil dólares. E com duas facilidades. Você pode morar em 12 meses e pagar em até 200 parcelas. Procure amanhã o anúncio com o logotipo Plano G200 no principal jornal de imóveis. E prepare a mudança. Mais uma obra com a qualidade G7.